A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus Um sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor É o amor que só tem quem já conhece Diga pro seu irmão, diga A alegria está no coração de quem já conhece Diga A verdadeira paz que já conhece a Jesus Um sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor É o amor que só tem quem já conhece a Jesus Pode levantar a mão pra dizer Aleluia Vai Tiago Vai Vai Aleluia Aleluia Pega na mão da pessoa que está perto de você Vai, 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 vai Levanta um pouquinho, vai Aleluia 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 Um sentimento Que vem É o amor que só tem É o amor que só tem quem já conhece a Jesus É o amor que só tem quem já conhece a Jesus